Música História de superação de pessoas que chegaram ao fundo do poço ou estiveram de frente com a morte e conseguiram sobreviver. Essa é a tônica de Eu Sobrevivi, apresentado por Andrés Surac e veiculado ao programa Balanço Geral, todas as terças e sextas, sempre às duas horas da tarde, pela Record TV RS. A apresentadora passou por momentos turbulentos e quase perdeu a vida por complicações na aplicação de um produto de preenchimento na perna. É muito legal você contar essas histórias, porque o nosso público, às vezes, que aconteceu comigo, aos 27 anos eu passei por um problema de saúde, né? Eu tive uma infecção generalizada no Hospital Conceição, em 2014, onde eu internei, porque eu era extremamente vaidosa. Eu tinha aplicado produtos no meu corpo, que era o hidrogel, e esse produto, depois de 5 anos, ele começou a infeccionar. E eu, começando a retirar o produto, peguei uma bactéria e essa bactéria me deu uma infecção generalizada. Então, eu nunca imaginei que, aos 27 anos, eu iria estar de frente com a morte. Por essa experiência, ela acredita que fica mais fácil de conversar com os entrevistados, já que passaram por momentos parecidos. Uma proximidade, na verdade, né? Porque quando eles me contam essa experiência, eu consigo entender o que eles estão sentindo, o que eles passaram. Porque você nunca imagina que você vai morrer quando você é jovem, você pensa assim, vou morrer quando eu ficar velhinho, né? Mas você passando por uma situação, ou de um acidente, ou de um problema de saúde, né? Uma situação que te coloca no teu limite da vida, faz você mudar, né? Faz você dar valor a algumas coisas. Andressa cita alguns dos casos, como de uma mulher que saltou do terceiro andar enquanto seu apartamento pegava fogo e conseguiu sobreviver. Ou de um jornalista que, ao sair para cobrir uma pauta na madrugada, sofreu um acidente gravíssimo. Quem quiser participar, hoje já tem o e-mail eu sobrevivirrs, arroba gmail.com que as pessoas podem enviar a história delas, se elas quiserem contar a história de superação delas. Dentro do balanço geral, é terça e sexta às 14 horas. E a gente também tem uma equipe que vai atrás das histórias. Mas seria muito legal se as pessoas que estão nos acompanhando, tanto nas redes sociais, no jornal, pudessem compartilhar com a gente essa história. Porque a gente está aqui no Rio Grande do Sul, poder contar a história daqui mesmo, acho que vai ser muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.